Cidade de Araribóia Ronivon, pô Gerson, Canhotinho Gerson, temos vários ali Zizinho Eu não conheci Mas o Golias Que espetáculo Por que o Golias? Você olhava pra ele, você se cagava de olhar Não precisava nem abrir a boca O Golias é igual Mussum O Golias era aquilo É como eu sou na praça Eu não sou apresentador, eu não sou humorista Eu não sou ator Eu sou o Carlos Roberto que escreve E teve a sorte Você faz o Augusto e o Branco com perfeição no país Você é o maior, o cara que melhor Entende o Augusto e o Branco, bicho Acabou Que é o maior truque do humor do palhaço Porque eu nunca me preocupei Isso é engraçado Eu aprendi O seguinte, o Golias Eu viajei o Brasil inteiro com o Golias Ele morava numa casa com um toco mesmo Não, não, é lenda É lenda isso? Não, não, é verdade Que ele morava numa casa com um monte de madeira Não, não, coitado Ele, quando nós Ficamos Quando nós nos conhecemos Em 54 Ele, um dia foi deixar Dei uma carona pra ele E ele sempre dizia Não, me deixa aqui na esquina Me deixa aqui na esquina Até que um dia Ele estava atrasado pro ensaio Eu peguei o carro Eu fui pra casa dele Só que eu não sabia onde era a casa dele Aí ele saiu E morava num barracão Talvez desse tamanho aqui É mesmo? Não tinha banheiro Caralho Eles tomavam banho E faziam As necessidades As necessidades Sabe nessas obras que tem Aqueles poderes Eu sei A fossa Tinha uma caixa d'água em cima Isso Eu sei como é que é Externo Só que era um balde Que a mãe ou o pai jogava Pra eles tomarem banho Caralho Depois ele progrediu muito Foi morar no purão De uma casa Na Rotoria Sul Progrediu muito É E a primeira casa A primeira casa Que ele comprou É Ali perto do aeroporto Campo Belo Ali É Quase esquina Da rua Onde era a Record Isso Ali por pertinho Uma daquelas ruas Ele comprou Essas casas geminadas É E o que ele fazia Ele não estava morando ainda A gente acabava o circo Ele tinha um jipe Ele dizia Casaberto Eu vou entrar E você chega Toca a campainha Pra eu te convidar Pra entrar Porque ele queria ter o prazer Sim De convidar pra casa dele Então era coisa louca Que louco É verdade O cara morava num lugar E não tinha Era só umas duas Ele fazia Ele dava soco na parede Pra ver se a parede Estava sólida Mas como é que você descobriu Golias? Foi você que descobriu Golias? Não, não O Golias trabalhava Na Rádio Cultura Não existe mais nada Nisso existe E o Vitor Costa Que foi quem fez A Rádio Nacional do Rio de Janeiro Ele era Presidente lá Superintendente Será o que ele era? Ele comprou Junto com Luiz Ramos Que era casado com a Hebe Eles compraram A Rádio Excelsior E a Rádio Cultura Em seguida A Cultura O Vitor quis fazer Só música Tá Ia ser só música Rádio Musical E tinham três artistas lá O Golias O Gibi E mais um outro Que eu não me lembro quem é E o Vitor Costa Mandou ele falar com o meu pai O Golias tinha 24 anos Moleque Nossa Moleque Eu tinha 18 Eu tinha 24 Dois moleques E o Golias chegou Com uma lista De imitadores Isso aí eu acho Que ninguém sabe Isso que eu vou contar Mas é verdade Uma lista E começou a fazer Imbitações 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 Meu pai adorou Só que ele tinha Fazou as imitações Não Não tinha o Bronco ainda Depois eu vou contar Se der tempo Vambora Aqui não tem grade De programação Aqui é nóis Vamos curtir a tarde Vamos falar Vamos falar a história O Golias foi fazer teste Porque meu pai Não era o diretor Meu pai tinha um programa De rádio Como eu tenho A praça Eu não sou diretor Da emissora Está certo E ele foi fazer o teste Com o Dermival Costa Lima Que era diretor artístico Da Tupi Um dos pioneiros Da televisão também E o Costinha Veio falar com meu pai Ô Nóbrega Ele só faz imitação Isso Não serve para a gente Não serve A papai falou assim O Costinha Se ele imita Pessoas Famosas Ele pode imitar Pessoas da rua Se você não quer contratar Se ele tem esse dom Eu vou contratar Para ele ficar andando No Verduto do Chá Pela cidade Para procurar texto Caralho Seu pai já se ligou Meu pai tinha uma visão Não Aquele cara era fora de série Depois eu queria entender Um pouco do seu pai Ele é fora de série Ele tinha sabedoria Ele tinha sabedoria Eu quero muito Aí o que aconteceu O Golias começou Em menos de um mês Ele estourou Ele fazia o pacífico Escuta a crida Falar para a mãe Entendeu? Aí ficou Ficou Isso Aí nós começamos a fazer show em si Que a gente ganhava mal Mas isso Não No rádio No 54 Rádio Excélsio Não Passou a ser Rádio Nacional Que depois Hoje é Rádio Globo Era praça já ou não? Não Era o que? Isso é um programa de humor? Era rádio Programa de humor? Programa Manoel de Nóbrega Que começava de meio dia E tem as duas Ah, programa Diário ou não? Diário Menos domingo De segunda a sábado Meio dia Programa Manoel de Nóbrega Na Rádio Nacional Na Rádio Nacional Costinha, Jotinha? Não, não Costinha, Demival, Costa Lima Não é Costinha com o Mediante Não, não Você falou Costinha Já do Não Não Pô, até que parou Costinha depois Isso, mas vamos lá Bom, aí Nós começamos a fazer show em circo Época do circo bombando, né? Opa, mandava É Quando o circo lotava A gente ia jantar depois É verdade Maravilhoso Porque nós éramos em cinco Golias O Roberto Luna Canarinho Eu e a Tânia Castilho Canarinho Era moça bonitinha Pra gente fazer Sim, sim Chamou, chamou Chamou, é Chamou, chamou Chamou, chamou A gente fazia dois circos por noite Dois no sábado e dois no domingo Quando dava grana Puta festa Porra Porra Delícia, né? Pô, alegria E eu ia no carro do meu pai Que eu não tinha carro ainda Eu tinha uns oito anos, né? Menino Menino Garotão Aí Um dia fundiu o motor do carro do meu pai Puta que Estude Baker Cinquenta e dois Caralho, velho Fudeu mesmo Puta que pariu Fundiu e fudeu Fundiu e fudeu Verdade Imagina a alegria do teu pai Porque assim foi como ir pro circo Certo Aí nós estamos na porta da Rádio Nacional Esperando um táxi Estava chovendo Eu fiz sinal O táxi seguiu O outro Olha que é a vida, né? E encostou Uhum Aí nós disse Ah, não vou fazer um circo Você pode ficar com a gente? Posso Quando acaba Ele perguntou Eu posso assistir o show? Eu disse Lógico Fica aí Aí começou Todo mês Toda semana A gente marcava Pra esse motorista de táxi Ele virou o motorista de vocês Virou o Carlos Bronco Dinossauro Caralho Porque o Carlos Bronco existia Era ele Ah, existia Que vocês pensam, né? Ele falava As palavras mais erradas, né? Uma vez tava chovendo Acabou E deu um dinheirinho Ah, eu não sabia disso Vamos jantar numa cantina Olha que legal, Bola Porra Vamos jantar numa cantina Aí paramos Aí ele falou Mas deixa que eu vou Sabe quando tem escrito assim Aquela canetinha branca? Hoje Tem feijoada, sei o que O meu menu ali Ele falou Deixa que eu vou É só um simóia Sim Aí ele voltou Leu O que é que tem? Tem chonchi com frango Chonchi Chonchi com frango Não, chonchi com frango? O que seria? Noque Que maravilhoso É nhoque Chonchi 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 Bom, então O Goiço começou A imitar ele A imitar E ele se irritava O cara Porque ele ficou amigo da gente Lógico Ele ficou amigo Com o Broder, né? É, porque o cara Curtiu vocês A vida é isso, né? Jantava com a gente Ia na minha casa Puta, que legal E ele Mas ele ficava de saco cheio Porque o canarinho Pegava no pé dele E ele falava Vocês gozam Vocês gozam Mas no fim Quem goza vocês Sou eu Essa frase é do Carlos Bronco Do Do motora Do verdadeiro Do verídico Então as coisas Foram surgindo Aham Cara, que legal Que história bacana Tem Ah, tem Outra coisa Olha, eu falo muito Mas que bom Mas a gente quer Hoje não tem limite Já vou logo avisando Nós queremos aprender Hoje Bola não tem hora Para ir embora daqui não Nós queremos aprender Você está preocupado Com o quadro que ir embora? Eu não Então vamos curtir hoje Eu quero curtir você Quero curtir Aí os quadros Fomos surgindo A televisão foi evoluindo Foi crescendo O Golias passou a ter um programa Folias do Golias Que era escrito por mim Dirigido por uma pessoa Que depois eu vou contar o nome E tinha mais uma outra pessoa Também que apresentava Por exemplo Fazer o programa Um belo dia Naquela época As propagandas Elas eram donas As lojas mandavam na gente Elas compravam O horário Tá E nós fomos chamados Para ir na produtora Que eles estavam se queixando Porque Eu era muito jovem Para escrever O programa Era muito garoto O diretor Era outro garoto Ele não confiava em você ainda E tinha um cara Aquele que apresenta É um bobo Ele só fica rindo Vocês tem que mudar Tá bom Aí nós fomos embora Para a Nacional Meu pai falou O que é que houve? Houve isso Assim Assim Vou fazer uma coisa Tira o teu nome Tira o nome do fulano E o apresentador A gente segura E bota o meu nome Redação E desse É o Manuel de Nobre Dois meses Dois Meses depois Fomos chamados Tá vendo? É experiência Outra coisa Porque vocês são muito jovens Você Botou Mas é o que você falou A sabedoria Valter Avancini Valter Avancini Apremeado internacional Caralho E o bobo que sorria O Silvio Santos Ah Você vê a visão Que esse Porra Caralho Coisa absurda Só deu uma alterada É psicológica É psicológico É psicológico É psicológico É psicológico É psicológico É psicológico